Paz do Senhor, amigos! Espero que estejam todos bem e em paz. Que Deus nos abençoe, não só nesta semana, mas sempre. Que em nossas vidas haja pureza, que o azeite transborde nas nossas botijas, para que quando o véu se abrir, quando as cortinas se abrirem, vejamos a luz que vem do nosso poderoso Deus, que ilumina nossas vidas para um bem maior. Que haja luz por detrás das cortinas das nossas vidas e não a escuridão. Pois assim, sei que não teremos uma vida como de um filme romântico de cinema, com um final feliz, mas teremos o final com certeza das promessas de Deus se cumprindo nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos e filhas, pois o autor da nossa história é o nosso amado Deus. Na palavra de Deus em Êxodos, no capítulo 27, versículo 20, diz Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Também, no livro de Levíticos, no capítulo 24, versículo 2, diz a mesma palavra, digo, Deus repete as mesmas palavras. Nosso Deus é verdadeiro em nossas vidas, é a nossa esperança, é a nossa unção, é o ídolo que não podemos ver, que não enxergamos, que age nas nossas vidas, através da nossa fé. Nestes dois versículos, em Êxodos e em Levíticos, Deus sempre diz, ordena aos filhos de Israel. Mas será que quando Ele fala essas palavras, os filhos de Israel são crianças? Não, mas precisam ter a pureza de uma, pois é essa pureza que representa o azeite de geração a geração, que faz com que sejam luzes também, pois quem ilumina suas vidas é a luz vinda de Deus. A palavra de Deus é para todos nós, que o Senhor ilumine nossas vidas, assim como ilumina a vida do Seu povo amado, que é Israel. Que Ele nos abençoe a cada dia, para o louvor da Sua glória. O Senhor é a nossa luz, nosso louvor e a nossa salvação para todos sempre. Amém e obrigado.